Vocês gostam de me ver na cozinha, né? Por que será que vocês gostam? É porque os pratos são deliciosos? É porque eu sou um grande cozinheiro? Ou porque vocês acham que eu sou meio bagunceiro? Vamos falar a verdade aqui entre a gente, hein? Pois é, Rodrigo Hilbert, olha pra mim, saiba você que não é porque você é mais forte, mais bonito, mais sarado, mais novo, mais rico, mais valente, e que cozinha bem, que você é melhor do que eu. Mas brincadeiras à parte, hoje, hoje, hoje eu vou ensinar você a fazer um prato que surgiu em Veneza, na Itália. Mas é claro que eu adaptei pra cá pra ficar mais saudável e melhor. Aliás, eu e a minha nutricionista, doutora Ariane Duarte. E essa receita é mais uma que está no meu ebook Detox de 15 dias. Mas depois eu falo sobre isso pra vocês. Agora vamos falar da receita do dia que é muito fácil. E só precisa de, sabe quantos ingredientes? Dois, só dois. A receita que veio pra nós da Itália é o Carpaccio. Você já ouviu falar em Carpaccio? Olha que nome chique, Carpaccio. Me dá um Carpaccio, pois é. Mas antes, você precisa entender quais são os ingredientes do Carpaccio. Mas antes, você precisa se inscrever no nosso canal. O que é que tá faltando pra você se inscrever aqui, tá bom? Aqui embaixo, desce nos comentários e se inscreve no canal. Não se esquece de verificar o teu sininho e deixa logo o like pra ajudar o nosso canal a chegar logo a 3 milhões de inscritos. E o primeiro ingrediente é a maçã, gente. É maçã incrível, até bonita de comer. Tem lá na Bela Adormecida. Eu acho que é Bela Adormecida, né? Não sei se é Bela Adormecida, é Cinderela, é Branca de Neve, enfim. Eu não prestava muita atenção nas histórias das princesas, não. Mas é uma princesa que dorme quando come. Escreve aqui nos comentários embaixo. Mas a maçã você pode encontrar hoje em todo lugar. Diferentemente da minha infância, que a gente só comia maçã quando chegava no caminhão lá no Crato. E era uma briga em casa, matando por causa de maçã. Hoje todo mundo tem maçã. E a concentração de fibras, de vitamina do complexo B, vitamina C e E, fazem da maçã uma importante aliada no combate e tratamento das doenças. Você sabe que comida trata doença? É. Mas nós crescemos pensando que só remédio trata doença. Quando na verdade remédio não trata nada. A maioria dos remédios só são paliativos. E como se não bastasse, a maçã ajuda a emagrecer. E como se não bastasse, ajuda também na prevenção contra o câncer. Mas daí é contra o câncer porque tudo que melhora o intestino ajuda na prevenção contra o câncer. Principalmente o intestinal e do reto. Mas caso você não saiba, eu trouxe aqui nove benefícios rápidos pra falar pra você sobre a maçã. Prevém diabetes, prevém AVC, melhora problemas respiratórios, problemas circulatórios, previne problemas estomacais, cáries, é boa para o cérebro, previne o envelhecimento precoce, dá saciedade e ajuda no emagrecimento também por isso. E é fonte de vitaminas essenciais pra sua vida. Então aí já passou, foi de nove. Falei que dezenove, eu disse acho que onze. Segundo ingrediente é a canela. Nós temos um vídeo sobre canela, se você não assistiu ainda, vou deixar o link aqui na descrição. Mas se você não sabe, teve um tempo que a canela era valorizada mais do que ouro. E se você considerar que saúde é mais importante do que dinheiro, ela vale mais do que ouro mesmo. Canela previne e ajuda no tratamento do diabetes, melhora o sistema digestivo, previne alguns cânceres, alivia dores como as dores da artrite, só quem passa por isso sabe do que eu tô falando, ajuda no combate de doenças cardíacas, ajuda no tratamento de gripes e resfriados. Esse é um dos principais. Mas acelera o metabolismo e ajuda no emagrecimento, previne o envelhecimento precoce, previne Parkinson, previne infecções no organismo como um todo, previne Alzheimer e combate o estresse. Então o Carpaccio vai melhorar a vida de vocês. Bora aprender a fazer? Então você só precisa de duas coisas, canela em pó e maçã. Então, bora pra cozinha com o Dayan. Bom, a gente vai começar aqui agora com a maçã. Tá certo? Como eu falei, uma maçã de preferência orgânica, tá bom? Se você não tem orgânico, procure saber como pode reduzir a quantidade de agrotóxicos. Nós temos um vídeo sobre isso também. O link tá aqui embaixo. Você vai procurar cortar a maçã em finas camadas. Bem em fina. Quanto mais fina, melhor. Tem que ter muito cuidado pra não se cortar. Certo? Olha, só isso aqui, fininho. Como se fosse uma hóstia consagrada. Você agora vai colocar numa tigela de vidro. As lasquinhas de maçã assim, simples assim. Eu acho que pode ser até mais fino do que eu coloquei. Dessa forma aqui, ó. Se tiver um prato maior, melhor ainda, né? E agora você vem com a canela em pó e joga na maçã. Se você gosta mais ou menos de canela, eu gosto bastante. Polvilhar a canela em pó em cima da maçã. Olha como fica bonito. Nesse momento, a uns 20 minutos, o forno já está aquecido. Quer dar uma olhada como é que tá aqui a maçã? Olha como ficou legal, tá bom? Então vamos colocar no forno, tá certo? Bom, vamos aqui sair da sala e vamos colocar no forno. Tem que ter cuidado pra não se machucar, não se queimar. Vamos deixar aqui um tempinho, a gente vai ficar observando, olhando. No máximo 20 minutos, mas nem sempre precisa disso tudo, tá certo? Vamos ver aqui agora, né? A gente observa aqui, o cheiro tá delicioso. Já tem umas querendo virar pra cima, tem um melzinho escorrendo ali de outras. Já é hora de tirar, viu gente? É o seguinte, ó. É 20 minutos a meia hora no fogo. Fica com consistência... Fica com consistência meio molinha, tá certo? Um cheiro incrível, tá bom? Isso aqui é uma excelente sobremesa. Olha só. Bom, pessoal, estamos aqui em casa agora. E o pessoal da equipe chegou aqui e trouxeram isso pra mim, olha só. O negócio quase não entra na minha cabeça. Rapaz, eu tô... Eu tô muito... Olha só, rapaz. Tem babador, rapaz. Rodrigo Hilbert, você tá lascado agora. Eu tô aqui, ó. É aqui. Tchan, 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 tchan. Olha aqui, rapaz. Aqui pra nós, viu? Espero que meus amigos lá do Caribe não me vejam desse jeito. Espero que meus colegas de faculdade não me vejam desse jeito, tá certo? Mas é o que é que eu não faço pra vocês? O que é que eu não faço, né? Então tá aqui, gente, o carpac de maçã com canela. Muito gostoso, tá certo? Vou experimentar aqui pra vocês. Olha aqui, ó. Hum! É doce. Engana geral. Vocês querem experimentar? Muito bom, viu? Muito bom? Delícia. Virar pra Camila. Tá bom, Camila? Uma delícia. Delícia mesmo? Uma delícia, né? Se minha mãe estivesse aqui, ia dizer uma delícia. Rapaz, tá muito bom. Engana demais. Dá pra substituir doce. Não é bom? A gente se encontra lá no meu estúdio, já, já. E aí, gente? Gostaram dessa receita? É muito fácil de fazer, né? Saborosa, rende muito, barata e faz bem à saúde, que é o principal. Essas e outras tantas e inúmeras receitas estão aqui, ó. No nosso e-book Detox de 15 dias. Esse e-book é um braço do Guia Detox de 15 dias. Ou seja, você vai ter acesso a todas as dicas de alimentação, lixa de compras e receitas que você vai fazer durante 15 dias. Tudo isso pra perder até 7 quilos em 15 dias. Não perca mais tempo e adquira logo o seu e-book Detox de 15 dias do Dr. Dayan Siebra. O link tá aqui na descrição do vídeo. E diga adeus aos seus quilinhos a mais. Agora eu te pergunto, é possível trocar o teu docinho, a tua sobremesa por o carpaccio de maçã com canela? Comenta aqui embaixo, tá bom? Não se esquece de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Principalmente aquelas mulheres amigas suas que sofrem TPM e que precisam comer doce. E podem trocar o chocolatezinho por isso aqui, tá bom? Grande abraço, vai assistir outros vídeos aqui no canal. Viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente! Tchau, gente!